Olá meu povo, olha eu aqui de novo para mais um videoaula, eu sou Jailson do canal JG Música Hoje eu estou trazendo a introdução da música Mensagem de Amor, gravada pelo cantor Parrerito Tom de Dó, assim Então o tom da música Dó Maior, vamos começar aqui na primeira e terceira corda, a corda Mi Sol na casa 8 e 9 Vou fazer bem lento E na casa 12 Na casa 8 e 9, 12 e 10 Três vezes aqui Depois vem para a casa 7, 5 e 3 e 4 Então vai ficar Vem na casa 10 de novo 8 e 9 7, 5 Casa 3 e 4 E casa 1 e 2 E solta Agora vamos usar a primeira e segunda corda Voltei na primeira e terceira Então aqui no final, a gente faz um acorde de Dó aqui, né? Ó E toca a corda Ré Corda Sol Corda Si Volta na corda Sol Si de novo Si de novo E a primeira corda Vai ficar, ó Ó Ó Pode ser com um pão legal, né? Ó Aí eu vou fazer mais uma vez Lento para mim explicar a tablatura Lento para mim 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 Então, agora eu vou explicar a tabulatura. Então, meus amigos, começando aqui a introdução na primeira e terceira corda. A corda Mi e a corda Sol. A casa 8 e 9, vai lá na casa 12, vem na casa 10, volta na casa 8 e 9, colocando 3 vezes, vai para a casa 7, a casa 5 duas vezes, a casa 3 e 4 duas vezes e vai na casa 10 de novo. A casa 8 e 9 de novo, a casa 7 duas vezes, a casa 5, a casa 3 e 4 de novo. E agora, tem a casa 1 e 2, duas vezes, e solta as cordas, toca 0. Agora, vai passar para a primeira e segunda corda. A corda Mi e a corda Si, a casa 3 e 5, três vezes, a casa 5 e 6, a casa 6 e 8, duas vezes, e a casa 8 e 10. Agora, a casa 10 e 11, 8 e 10, ainda na primeira e segunda corda, a casa 6 e 8, 6 e 8, e a 5 e 6, três vezes. Vai fazer a casa 8 e 10 de novo, que é essa aqui, 3 vezes, a casa 7 e 8, três vezes também. Olha, essas casas aqui são 3 vezes, todas são 3 vezes. 7 e 8, e agora vai passar de novo, vai voltar para a corda Mi e Sol, na casa 12, na casa 10 e na casa 8 e 9. Terminando aqui, ó, na corda Ré e na casa 10, corda Sol, na casa 9, corda Si e casa 8. Então, vai tocar essa mesma nota aqui, ó, casa 9, e torna tocar essa de novo, e depois a primeira corda na casa 8 também, que é uma corda de Dó. Então, aqui também tem, meus amigos, os desenhos fechados, né, que é essa casa 12 aqui, a casa 10, a casa 7, a casa 5, são as casas, os desenhos fechados, né, que a gente usa o dedo 2 e 3. E nessas outras casas aqui, ó, 8 e 9, 3 e 4, a gente vai usar o dedo 1 e o 2, ou 1 e o 3. Pode ser com o 1 e o 3 também. Então, é isso aí. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.